E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês esse microfone aqui da Cômica, tá? Eu comprei um extensor pra ele e ele vem em três, né? Nesse aqui da caixinha ele vem só dois, né? Que é o microfone e o transmissor. Mas eu acabei comprando um outro também, né? Que é esse que tá aqui. E o que eu tô usando ali no microfone do celular, né? Então são dois. Aqui vai ter, no caso, a entrada pro transmissor e aqui pro outro microfone, tá? Não tô mostrando pra vocês agora, por causa que eu tô usando ele ali pra gravar o vídeo. Mas depois eu coloco uma foto pra vocês aqui na edição, tá? Mas basicamente seria aqui igual eu tô mostrando pra vocês aqui. O transmissor, o microfone e o transmissor, tá? Eu gravei um vídeo mostrando uma distância de quanto que ele pega, né? E eu vou mostrar pra vocês agora, no corte ali, eu vou mostrar pra vocês eu gravando, né? E mostrando a distância dele, né? Usando o microfone na distância, tá? Mas antes de eu começar o vídeo, né? Pessoal, peço que vocês se inscrevam no canal, pois ajuda demais a gente quando vocês se inscrevem, né? A gente quer chegar na marca dos 5 mil inscritos e a gente precisa da tua força ali. Rapidinho, você clica no botãozinho, já se inscreve e dá aquela força pra gente, tá? Então eu vou fazer mais um videozinho ali mostrando o microfone na casezinha pra vocês e já passo pro vídeo mostrando na distância, tá? É um vídeo bem rapidinho, assim, que eu mostro, eu vou gravando, né? Numa parte aberta e mostrando pra vocês como que é o som e como que é a distância ali, tá? Não vai ter edição de áudio no vídeo. Então eu nem vou fazer cortes, muitos cortes ali, quando eu fico um tempo sem falar, né? Então eu nem vou fazer muitos cortes. Ah, lembrando, pessoal, caso vocês queiram adquirir esse microfone, eu vou deixar na descrição, tá? Eu também gravei um vídeo com o Lanzi J12, mas ele acabou não funcionando no meu celular. Não sei por que ele não pega no meu celular e acabei perdendo o vídeo. Quem sabe mais pra frente, em outro momento, eu faça um outro vídeo com ele, tá? Pra comparar, eu ia fazer um comparativo, mas acabou não dando certo. Eu também tenho essa versão aqui do microfone duplo, de cabeça dupla, tá? É um microfone de lapela, só que são dois numa conexão só. E eu vou gravar um vídeo pra vocês também futuramente mostrando ele, tá? Aqui no vídeo no canal. Espero que vocês gostem do vídeo, então bora lá. Pra mostrar pra vocês o que que vem, né? Tem vídeo de unboxing desse microfone no canal, tá? Caso vocês queiram ver com mais detalhes. Então aqui tá os dois microfones, o transmissor. Vem uma bolsinha quando você compra, tá? Essa bolsinha eu comprei extra, né? Que quando eu comprei, eu comprei o kit com dois microfones só. No caso, com um microfone e um transmissor. Daí eu acabei comprando um transmissor, acabei comprando um microfone extra, tá? O áudio vai ficar um pouco ruim porque o microfone tá aqui embaixo, tá? Então ele vem um microfone de lapela, cabinho pra câmera e cabinho pra celular e um carregador, tá? É basicamente isso. Mas tem vídeo no canal aqui com unboxing bem completinho, caso vocês queiram ver. Então bora lá pra mostrar pra vocês o vídeo lá na parte aberta. E aí pessoal, vou colocar o microfone aqui pra testar e vou manter a distância aqui. Daí você vai me falando quando eu estiver pegando o áudio ainda. Eu não sei quanto que tá. Você tá ouvindo ainda? Quantos metros você aqui pega? Deixa eu ver mais aqui. Tá pegando ainda? Tá pegando ainda? Parou? 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 Tá funcionando ainda? Nossa! Tá saindo? Caramba! E agora? Tá saindo som ainda? Tá saindo? Nossa! Tá saindo som até aqui, ó! Pra vocês verem a distância que dá pra pegar o fone. Deixa eu ir mais longe. Tá aparecendo no vídeo? Tá, deixa eu ir mais longe daqui. Deixa eu ver se dá pra pegar. Tá saindo som ainda? Nossa! Nossa! Tá saindo som ainda? Nossa! Caramba! Tá saindo som bastante ainda. Parou? Tá indo? Tá saindo som ainda? Tá ouvindo? Nossa! Aqui tá ouvindo ainda? Caramba! O microfone pega bem, hein? Tô bem longe. E agora? Tá saindo som? Nossa! Tá saindo bem longe o som, hein? E tá boa a qualidade? Deixa eu virar de costas aqui. Pra ver se tá passando. E agora? Tá saindo som? Nossa! Mesmo de costas? É bem bom o microfone mesmo, hein? Deve ter que ir uns 300 metros daqui. Mais, né? Uns 200 metros, sei lá. Não sei. Mas é bastante coisa. Bem bacana o microfone. Deixa eu testar o outro agora. Bem bom o microfone, hein? Pega bem legal. Vai sair um monte de som de galinha ali no som. É que muita gente vai usar esse microfone fora, né? E daí... Pela qualidade do som, eu queria dar mais pra frente. Bem mais pra frente. Dá bem pra frente, né? Então tava... É como se estivesse aqui, ó. Sério? Aham. Caramba, você que apertei o botão de gravar? Pra vocês terem uma ideia de como que é o áudio, tá? É um vídeo bem rapidinho. Espero que vocês gostem. Se vocês gostaram, deixa seu like aí. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho